Um, dois, três, cravato! Pelita Ribeiro. Yes, o lado de Ramos. Seja bem-vindo. Thank you. Quem conhece, percebeu o bue, vêu uma mulher da linha de frente. De mobilização no entorno de comunidade. Não tem show, não tem show na América. Convém, não. Não ressalta que a nossa comunidade é rica em termos de participação cívica. Ele é uma coisa que é de agora. É uma coisa que também, desde... Tem pessoal altamente engajado. É um grande abraço. Um grande abraço. Obrigada para este. O pessoal tem feito coisas maravilhosas. Às vezes nunca tem consciência. Nunca tem noção. E uma coisa, velho, que é incrível na frente. Às vezes... Gente na Cabo Verde. Que tem noção. E mais grave tudo isso, velho, é de show ver dentro da nossa própria comunidade. Exato. De show gente naquele... Busy com essas flores maravilhosas. Eles têm consciência do que aquilo é passando. Exato. Que ele trabalha, ou não? É verdade. É verdade. Boa como um tipo de origem, você está sentindo? Por acaso, sim. Então, na Marcazana, eu estou fazendo 20 anos. Então, bem, me entrei nessa onda de associativismo que nunca mais consegui parar. Então, ficou mais um ciclo viciado. Porque assim... Toda semana eu vou ter uma atividade. Toda semana eu vou ter isso. Toda semana eu vou ter outro. Mas imagina, a minha zona é a comunidade de excelência. Imagina outras pessoas se envolvendo. Muitas projetos. Outras associações. Não, mas ela tem um novo, mas esse é perigão. Ainda uma animada de toda a imagem é a sua verdade. Escolhe para pensar em também, enquanto não é. Mas enfim... O que é mesmo? Para ter um trabalho! E enquanto... Agora, nesse processo, você deixa passar para ler aliment Derivar. Eu quero falar de coisas dessas coisas, você tem uma forma de ver impostura, Ele tem um sabor especial, ao mesmo tempo este é uma responsabilidade. Vou te dar alguns exemplos. Na última gerência de ursano, por exemplo, a nossa ideia era focar na integração, mas a nossa comunidade queria aquilo. Então, às vezes, a hora de botar na backstage para preparar um show, botar um problema, porque essa vez o público estava a gostar dele ou não. Então, é um problema, um eixo da mercantilidade e é uma responsabilidade de agradar a comunidade. E se eu ver as pessoas que te dão feedback para o flop, o que é que eles querem, se ele gostasse, se ele gostou, o que ele podia melhorar. Em vez de flop diretamente, essa báfla é na tosta, que é que te serve. Então, se tu está a te preparar um evento, é ele que é assim tão fácil. Não há de pessoas que estão pensando como outro. Vou te ficar sempre que ele incógnita. Será que vou te estar a conseguir agradar o público? Embora é um trabalho voluntário, não vou saber muito porque é que é agradar o público. É complicado. É complicado. E nós esquecemos o foco, porque essa associação é que ela só cabe ver. Exato. É seis membros. Exatamente. Me lembro de boa da fala dessa parte de integração, das necessidades. Olha aqui as urgências. A maneira que botou as urgências de resolver essa questão de integração com a comunidade. é uma coisa simples. Talvez a minha maneira de ouvir coisas é atrasada ou é avançada, mas é uma coisa tão simples que para eu chegar em um crioulo para pedir apoio para mandar para cá ver, tem que estar conhecendo aquela pessoa ainda que tem um documento, que tem uma estabilidade financeira, que tem uma estabilidade e não emocionada. A maneira como eu estava chegando ele para pedir apoio para mandar um sal, por exemplo. Já me foca na sal, uma experiência que não tive. Então, eu chamo antes que ela, se notas das pessoas na integração, na organização, eles mesmos, já nunca têm a necessidade de pedir ajuda. Eles mesmos acabam de contribuir diretamente para essas famílias ou para essas comunidades na sala, ou então através da associação e o sal ou outro do DILIA. Eu, pessoalmente, nunca estou sentindo direito. Vamos saber uma pessoa que trabalha em Deltatura, que não está exatamente. Se eu estou convidado para comprar bilhete para a rifa toda semana, comprar bilhete para aquele hípico para te ajudar outra pessoa toda semana, ele também também se ajuda. Nem sempre ajuda financeira, mas é de uma ajuda emocional. De maneira que ele tem que conseguir resolver esse problema de integração, nomeadamente, tem documento, tem trabalho. e não é... Às vezes, a gente está sendo egoístas, não foi assim. A minha própria marca era só mim que tinha filhos, que tinha mil responsabilidades, chato para trás. Então, eu considero que foi mais fácil para mim integrar. Mas, hoje em dia, você tem sua família que está bem, que filhos, a mulher, o marido, mas tudo enquanto é fácil. Tem hora de eu querer levantar para você também. Tem gente que está falando, não, é só 10 dólares, eu estou vindo a ela. Mas vou... O que é 10 dólares, mas aquele vindo a ela? Toda semana, junto. No fim de ano, vou fazer conta. Vou e conta que eu vou. Que eu vou te ajudar uma pessoa ao lado dela, que para a morte, a gente que te ajudar. É. Mas, que seria mais melhor nos acompanhar ali, para chegar onde ajudar quem que pode ir ao lado dela. Por que eu vou te chamar uma pessoa ao lado dela? Talvez as pessoas estão focadas no seu dia-a-dia, no atingir seus objetivos, esse que é outra forma de partilhar, não? Talvez as pessoas também estão focadas no seu dia-a-dia, e é que tu de género que tens skills de partilhar, como tu de género vem para muito para partilhar com os outros. Tem pessoas que é focadas nesse. Infelizmente, não se cavada, não gostar de pensar de nós, mas na outra. Infelizmente ou infelizmente, nunca saber qual é, desde um dia me a descobrir. Então, nunca poder julgar pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se calhar, repensar a nossa comunidade. Especialmente para nós que queremos ser ativistas, não queremos estar envolvidos na comunidade. Ninguém quer se atingir com o atentor para mandar para cá viver. Talvez, esse que tem falta de que é lá. Às vezes, aquele dinheiro que você manda com o atentor, é mais fácil para mandar uma associação para se renovar uma escola, para se fazer alguma coisa para ficar marca de imigrante. Porque, se eu vejo que você manda donativos, esta fala que é coisa básica que a gente manda. Fora aquele estresse da alfândega. Fora aquele estresse angaria fundo ali, porque essas coisas juntam para mandar. Hoje em dia, eu vou deixar tudo em casa. E não adoro. E menos esforço. E menos esforço. E menos estresse. Às vezes, é só uma forma de não reavaliar a maneira que eu tenho sido a comportar. Acho que, Rosabella, para que a gente possa poder trazer mais gente para aproximar a comunidade mais perto de organizações, e para que a gente possa também trazer estado mais perto. porque eu sinto uma ausência, mas eu sinto que podia ter mais. Exato. Acho que, esta falação, para não saber, cumprir quase nada. Para mim, por exemplo, esse processo de manda donativos é uma coisa que a gente quer entrar nele. É de estressar-me. E, para mim, para mim, para mim, para mim, para a comunidade ainda, para ficar estressado, pelo que eu estava lá no ano. Então, tenho que repensar a minha maneira concreta. e oferecer minha tempo para a comunidade. E já me chegando à conclusão, depois de 20 anos, que nunca puder ser da dor e a minha tempo ainda fica estressado. Então, está dando até um dado de tempo que eu prometi a melhorar o sangue, e não continuo a ter mesmo a resposta. É um processo muito estressante. Porque até vale a pena para mim. E, de maneira boa que eu consigo trazer, de fato, está demais para ter-te. Por exemplo, eu tenho presença de consulados nos estravotes. Exato. E eu tenho um devido homenagem ao pessoal dos consulados. Exato. E, de maneira boa que eu consigo trazer, de fato, está demais para ter-te. Por exemplo, eu tenho presença de consulados nos estravotes. Exato. Mas não poder conseguir, ainda, trazê-lo mais perto deste estado. Torna-te atenta, Cassi. De comunidade, ou não? Acho que é uma das outras táguas na bala e frota. Que é, não te fazer boas reuniões, mas te fica só na reunião. Nada que te avança. Então, por acaso... Estava-te pensando nessa coisa ali durante o processo de passagem de ônibus, a conclusão que é zona da reforma do serviço da comunidade. Não com que te participa. Não com que te lidera mais. Não com que te foca nas coisas, na minha família e meus filhos. Simplesmente, para o mundo, já é um vinte anos. O processo de alfango continua igual. Partidos políticos, igual. Governo, igual. Vou-te fazer excelentes reuniões. Tudo bonitinho. Nada era para trocar. Então, a mim... Há-me até hoje. Vinte anos da minha vida para me oferecer. Governo Cabo Verde. Quando é um trabalho... A gente foi voluntário, não é? Um cataflomo, um cataparticante. Um cataparticante. Com um poder. Para conquistar. Mas não um modo como estava a fazer antes. Que sempre... A gente acredita na mudança. Mas mudança é o que aconteceu. Que passamos nem os fichos de dois morar no Salim. Infelizmente. Queria uma outra coisa concreta para o Fernando Velho? Que... Não está a falar na... Na integração ou na conexão de... Nos diáspora no Cabo Verde. Uma boa mãe de todos os meus filhos. Que tinha aí assim... Uma pequenininha. Nunca se lembra o que está sentindo. O que está bom? O que está fazendo? O que está bom? O que está conectando os filhos no Cabo Verde. Mas nunca devia ter uma política. Ou um sistema o mundo todo. Para não conectar as novas gerações. Mas as novas gerações devem ter que ter muito contato com a terra. Não. É verdade. É verdade. É verdade. Infelizmente. É um pena. Minhas filhos. Minhas filhos. Por exemplo. Não. Enquanto o que é que o nosso consulado está a fazer. Nosso governo está a fazer. Para tomar uma medida. Para nunca perder a nossa cultura. Porque nós... Porque nós... Há no telé também. E... É que é só a nossa responsabilidade. Botei em membros que... Botei em membros que... Há no telé também. Mas... Por exemplo. CACD. Tem aulas de dança. Tem aulas de crioulo. CACD. Mesmo o consulado. Usa-se as páginas que eles têm. Mas... Dá-lhe mais utilidade. Já falou assim. Né? Talvez esse fórum que eu também tenha nos próximos dias. Sobre a Societivision. Quem sabe. Pode ser alguma ideia de ela. Junto a tudo cabeça. Acho que pode ser de grandes resultados. E... Outra coisa. Tô tendo a sentir muita falta de ela. Não consegui engajar a comunidade. Mais de um ano. Que é eventos. Uma pessoa que tem idê-me. E... Associação de salas. São gente que se enclau. Isso tem que fazer. É festa. Exato. Festa gente tem. Vem tem que festejar. Ele tem o nosso sangue. De africano. Que ele já... É natural. Mas... Não precisa de... Três a gente para trabalho. Para pensar. Exato. Para pôr na prática. Para organizar coisas. Para mobilizar. Mas se a gente não pensa. E a gente executa. Então, uma das vezes que eu vejo. Não tem que encher a cabeça. Para pôr ideias junto. Para ser que ideias brilhar na comunhão. Pois não tem aquele problema de mão de obra. Para isso que eu trabalho. Mas quer a leitura. Por exemplo. Uma avó fala um bocadinho. De... No repensa. A própria estrutura. Exato. Mas quando temos exemplos. De... 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 Mas nós não gostamos de inventar, não gostamos de cansar o corpo, então nós temos que criar uma coisa de início, que às vezes eu vou começar a criar, é a coisa que vem nem fruto, porque a pessoa está desgasta. Então seria melhor para em uma plataforma já estar criada, usar, adaptá-la para o uso. Você acredita que o impacto vai ser bom, ou não? Acho que sim. Acho que não tem que pensar, se eu não inventar, uma coisa que já tem inventado. Há bocadinho sobe na colaboração, não poder colaborar com alguém já que está fazendo isso e dá quantia não dá. Nunca tem que inventar nada. A pessoa está disposta a aceitar essas casas no meio daquele tempo? Vou te achar alguma ainda, uma de mim, mas vou achar, não vou achar, vou no lado achar alguém. Vou te achar. Por nunca sei, eu ainda fiquei às vezes com a impressão que, não sei, não estou a unir, não estou a fazer coisas, mas, ainda assim, minha experiência de falar com pessoas cada vez menos te a querer do acesso tempo. Às vezes, madame Flávia, me há me dizer num ponto que há bocado te traz razão. Estão chegando num ponto que vou te falar, pronto, vou saber que ele é um trabalho voluntário, porque não te espera nada em troca, mas tem uma coisa que nunca pode abrir uma modelo que você não me respeita. Então, a partir do momento que ele, já que está funcionando, já está troca a vontade de te buscar coisas sem fazer, e vai fazer um trabalho, por exemplo, que pode haver mais feito. Mas, a gente fala, envio de donativo. Vou te fazer um contentor de uns sete, uns oito mil dólares. Fora o desgaste que tem envolvido. Vou te mandar, o barco nunca está para a sala, por exemplo. Ele tem que ir para o São Vicente. Botei um estresse na São Vicente, mas nem que ele está para a sala. Botei chegar na sala, tem outro estresse, mas nem que botei para ele. Acho que nunca merece tudo o que se faz ali. Acho que a hora que a gente doa, nem tem doado, por organizações mercórias, nem a zona. Nunca não tem estresse. A cidade é contente. Porque assim deve ser, não é? Não. Porque eu podia doa, por tempo, e não vá para casa com estresse. Porque isso vale a pena. Você é uma que é a única coisa que está fugindo da pessoa do assistente? Isso. Porque eu trouxe essa razão. Acho que na hora, não para pessoas, comunidade, e mais além do respeito da gente, não se tem. Não venho para mim a ficar melhor a vida. Não creio, pois, que está ali e que está lá melhor a vida. Mas não me sei só uma coisa chamada respeito. Porque a partir do momento que a pessoa está respeitada para o trabalho, eles podem ter que concordar com vocês. Eu nunca tenho que concordar com ela. Para não ter respeito dela. Porque assim, não poder ter ideias diferentes. Eu tenho que saber a maneira de comunicar, para eu poder chegar naquele ponto onde eu vou crescer. A partir do momento que eu vou te rebaixar o trabalho do colega, em vez de dar uma opinião construtiva, ainda mesmo que ele é destrutivo, eu tenho que ser respeito. Então, sozinho, não estou conseguindo chegar onde eu vou crescer. Algum que eu vou falar de maneira que não pode ser, de facto, Bela, o mais velhinho para cada dia? Muita comunicação, colaboração, diversidade. Mais aqui quanto a Flop. Entender a cultura de cada um. Porque mesmo o nosso tudo de Cabo Verde, lembra o nosso tudo bem. Família diferente, ilhas diferente. Não tem a nossa própria ideia. E mesmo o livro não tem a viver diferente. Cada um tem essa ideia do porquê que ele vem. Então, é só falar para a gente poder. Mal o que me fala um bocado. Vou te querer fazer show para a comunidade, mas vou ter que saber o que a comunidade quer. Porque eu poder bem fazer uma plataforma, pensar, quando está a falar de integração, pensar, ok, mas também isto da integração, e que ali a comunidade não sei. Mas a comunidade, o que é querer saber de integração? Eu quero saber de uma da Contentor para Cabo Verde, por exemplo. Então, está ficando difícil. Só também de tomar um modo, por exemplo. Na minha casa, todo dia, não está a falar do que é jantar. Cada um tem essa ideia. Não está com um consenso do que é jantar. É a mesma coisa. O que é bom tem que respeitar a comunidade também, do que é se querer para ser vivida. Não estou a poder bem impor que pessoas me estejam ajuda na integração. Mas talvez as pessoas vêm para a marca para ficar toda. Já a minha nova não. Não vim com um plano. Não consegui aquele plano para não poder chegar onde é que não creio. Mas nem toda a gente vem assim. Nem bem assim. Focado. Embora de 25 anos, nunca tinha nada que estava pegando para trás. Mas bem os meus objetivos. E, graças a Deus, um foco não é esse. Como está? Onde eu contei? Como tenho conseguido? Porque como tenho conseguido? Mas vou bem sem nenhum plano. E vou chegar ali. Vou chegar ninguém para ser o GPS. Puta que eu vou perder. Dali não é uma casa. Se eu ir para casa, se eu não devia ser capaz de aparecer no Canadá. Então, me tem ainda, depois de 20 anos na marca, tem umas 2 pessoas que as concederam. Meus mentors. E aquele que tu já não está. Que integração é que a questão é que a pessoa também dá a boa opinião que eu vou ter que fazer de boa vida. Falar o que eu vou também. O que eu vou mexer? O que eu vou mexer? Não. Eu tenho uma porta aberta para eu falar a pessoa. O que eu vou querer? O que eu vou querer? Mas eu vou querer ser resultado. E agora, não está a falar. Boa. Bala sim. Bela sim. E tal. Do que eu entendo? Às vezes, não te perguntam nem o porte errado. Ou nunca te perguntam que nunca quero para ninguém saber do nosso business. Que é a lei que tu acaba para te encontrar de todo enquanto. Vou ter que saber onde eu vou estar aí. Mas quem não vou estar lá? Eu sou mestre dentista que está para o mecânico. Eu tenho que ir para a dentista. Então, é assim. Uma outra coisa que me acabo de ver. A gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia. Toda a gente está de fora. Não tem nada na minha. Até porque eu só falo alguma coisa. Há um veratetuzinho. Eu não me ficava a ver para me chamar táxi. Porque até táxi há de te agradar o preço da fareme. De um mediano número de boche mais na WhatsApp. Que não dá merca. Eu não me dê nisso. É complicado. A maneira que não pode harmonizar. Essa relação terra. Uma diáspora. Nunca chegou lá de vinte. Um barco cheio de crioules. Três vezes para merca. Por uma semana. Para saber a maneira que a coisa está funcionando. Se não tivesse chance. Pelo amor. E de facto. Vou conseguir viver a vida que vou quiser na América. A não ser. Se vou é que a pessoa tem medo de perguntar. Vou ter medo de arriscar. Vou ter medo de arriscar. Vou ter medo de arriscar. Vou ter medo de perguntar. Vou sair de cá de ver. Que só para de vião. E ali. Agora estando ali. Vou ter mais no risco para correr. E não. É de abraçada. A gente tem que ver. Nos é que te educar assim. Porque tudo o que é que você precisa não manda. Então se産a. Gente está checa que se donna aqui na rua. Atlantic Shipping. E nós morando no espalho. E tudo é de graça. Então a gente tem que te dedicar. Então se não me educar. Talvez ele poderia adaptar. Minha mãe sempre faz uma coisa cru e clara, é que assim, é que assim. Não te lembra quando quando terminava a liceu, não queria baixo tudo a fora? Não? É o que tu pode, é o que tu pode. Vou te entender. Então, às vezes quando tu sacrificas ali para mandar lá de lá, eu só chego tudo em conta fácil. Vou poder até mandar, mas manda explicar. Com outro senão, eu só fico com aquela ideia que bota ganha direito, sim. Mas também bota em despesa direito, sim. E proporcional. E proporcional. Vou te entender. Cabe ver de uma casa de 2.200 dólares, é um baita de uma mansão. Vou te entender. Mas é o preço que a gente está a pagar ali. Cabe ver que 10 contos bota-vos em compra do mês inteiro. E daste conta. Após sempre isso. Daste conta, põe uma bolsinha, não se está a pensar bem bem. Isto é, se dá um bolso, depende do que acompanha. Então, é boa-te a fazer sacrifício mediante qualidade de vida. Eu vou querer viver mediante os objetivos. Mas não quero dizer coisas de que a idade, como a da seba a falar. Eu não. E a maneira de não poder fazer que os meus diáspor contribuíssem mais. Por exemplo, estamos a ver de outra maneira. Eu tenho 20 anos de experiência, assim, na subjetivismo e emigração e tal. Mas bom, o poder. Em vez de mandar dinheiro para a Cava Verde. Ou de dar dinheiro para a comunidade. O poder é todo o género da tempo. De bom conhecimento que eu tenho em alguma área. Como tu achas que ele é uma coisa muito mais valiosa. Exato. Como eu tenho grandes servos que criam. Especialmente para o mundo inteiro. Exato. Que se que esse servo de alguma coisa para a nossa comunidade. Formação, coaching, aventurinha. E ele fazê-lo para a Cava Verde. Então, consigo ele a longo prazo um impacto muito mais profundo. Exato. Na grandeza da nossa comunidade e do nosso país, ou não? Muito mais. Eu acho que não devia investir na forma do nosso género. Em vez de fazer-se continuar a viver a espera do nosso sustento. Talvez me dão uma nova volta para falar uma coisa. Mas, a mim, eu preferi, por exemplo, uma vez. Uma prima pedi-me que era para nos dar uma situação. Falar, o único que ajuda a poder dar é arranjar um trabalho. É o que destrói. É só um exemplo. Mas, nos deveres das pessoas na formação lá, de que fica-te a mandar-se remessa na nossa. Obviamente, as pessoas têm alguma limitação de idade ou de saúde, que eu vou conseguir. Mas, a maioria de parto, eu vou estar a poner. Vai para uma aula de inglês, não está a fazer uma aula de condução, não está a fazer uma aula de condução. Não está a fazer uma aula de condução, não está a fazer uma aula de condução. É a maioria que eu vou ficar a sustentável pela sua vida inteira. Não é a maneira de ser. Talvez eu me mutasse. Mas, assim, não está funcionando. E está começando a família. Mas, boa é a realidade. Eu vou ter um problema de saúde, porque eu vou estar a trabalhar. Não. No fim do dia, eu vou ter uma receita negativa. E que, por acaso, a sua família tem problemas dentro de casa. Eu vou ter trabalho cheio, eu vou estar cheio ou ausente. Eu vou ter que fazer cheio dinheiro para sustentar ali e sustentar lá. Eu vou ter problemas dentro da sua família. Porque o menino abandonado, o menino de depressão, o menino de droga, o menino daquilo. Para o modo de não ficar cheio ou ausente. Eu não tenho que estudar na caver, mas nunca tenho que estudar na caver. Vou poder estudar na caver, mas porque tenho que levar uma coisa... Mas a gente vai falar... Um conto mensal, não é? Acho... Mentava-se aquela. Mas... Cada um é que sabe a maneira que ele quer cuidar da sua família. Então, da graça de Deus, nunca tenho um compromisso, como tens de dar mensalmente. Não tenho as pessoas, minha família, pontualmente. Mas mensalmente, boca do poder. É uma hora de descobrir um sangue para descobrir aquele outro. Pessoas que não são, materna. Pessoas que não são. Pessoas que não são. Pessoas que não têm a pedir. E nós, se não te senti pena, não te manda. Pois agora, aquele pé não está bem que se está a ficar. Não é? Aquele pé não está a ficar porque... A boca do teu é problema que eu estou arranjando o bovido ali. E a mãe é que é o caso. Pessoas vivem para mandar para Cabo Verde. Ou estás ganhando altura de doença. Ou de morte. Ou até mesmo de deportação. A família da Cabo Verde, que eu também... Quero saber a maneira que eu vou ter. Quanto a mais que eu vou ajudar. Claro, porque eu vou ajudar. Então, o boi tem que pensar na boa mesmo. Hoje, amanhã e depois amanhã. A pessoa tem consciência, velho. A pessoa tem consciência. Tem também. Pessoas, às vezes, que têm 50 dólares para pagar um seguro de vida. Mas, se têm 100 dólares para mandar para casa, tudo isso. Depois amanhã, quando eu estou a morrer, quando eu estou a morrer, quando eu estou a ver uma comunidade, eu estou a ser enterrada. Nunca estou a chegar justo, não é? Manda 50, então vou pagar o seguro de vida pelo menos 50. Fica garantida? Não vou ficar garantida. Não se convidá-te a preocupar com este tipo de detalhe? Grinha sim, há um dia. Mas continua um problema ainda. Só acho que te relembramos de morrer. E tem que ser o que está a fazer. Se morrer, não é que está a ficar. É ser egoísta. Porque tem que ser ninguém nada. Mas, pelo menos, garantei o enterro. Não vou ficar ninguém de casa para trás. Minha mãe, as filhas, não está a falar de morte toda hora. É saber, lá é de enxorência. É saber, na rua, as que estão ficando a fome, as que estão ficando. Não pode ter que ter dinheiro para a festa. Minha segura tem que ser pagada. Se for a minha festa, vou acreditar que minha segura te paga. Porque no caminho de festa pode dar uma ocidão de morrer. E depois? Não. Não é? Não é? Então, a comunidade está... Se é! O que é isso é? Não é? Se é? Olha a sua frente está bem. Lhe está de Paris está bem. Só coisa sabe. Eu tenho que fazer um passo que sabe também. Um vez, está trabalhando com um senhor. Se é marido morrer, não é? Se é marido morrer, não é? Se é marido morrer... Dia de interro, ele me disse até que está com a maior descontra do mundo. Ele vai fazer-se cabelo, ele vai fazer-se unha, não fica-te a denir aquela mulher. Hoje me chega a conclusão que é o seguinte, aquele homem conta tudo para que. Aquele mulher o único estresse que ele tinha era a saudade. De maneira que ele vai ter vivido sem ser marido. Mas, finalmente, era mais um bocadinho no estresse. Então, ainda aqueles detalhes ali, a gente tem começado a pensar. O mundo é sábado, mas o mundo é doido. Tenho que pensar na manhã, especialmente a menina pequena. O meu nome é nosso comunidade, da Liderjão. Da Liderjão, se não continua a moda, não está estado nova, não está gringo, sim. Mas da Liderjão, se não refém-se a comunidade. Que não adapta novas ideias. Não é de conseguir ser uma comunidade mais organizada. É que é difícil de organizar o crioula. Porque o crioula é você. Mas, se eu falá-lo não vai, ele está bem. Mas, até mesmo, se eu falá-lo para a mesma coisa que a Liderjão. Que tem futuro, ele está bem bem. Acho que não me sei fazer alguma mudança, trazer alguma novidade. Para poder atrair o pessoal. A Liderjão. Ah, pois o Liderjão tem uma pior de uma comunidade, não é? Exatamente. E o Hugo não tenta fazer nenhum salto. Não tenta fazer uma viamento. Não tenta fazer um inquérito. Para espiar idade. O que você percebe? Ah, eu tenho corretos estraços. Corretos estraços. Basicamente. Não manda-te o e-mail. Alguns respondem. Alguns que metem, respondem. Alguns que a Cristo percebe. Na fim do dia, a gente respeita a comunidade. Uma coisa, não estou a falar. Não estou a dormir feliz. Não estou a dormir rápido. Para que eu acho que não acalme bem. Não estou a falar, não estou a tentar. Não tenho a parte. Nunca estou a sentir nenhuma pessoa egoísta. Como tenta fazer caminho para pessoas caminhas. Já estou a falar assim. Uma pessoa um dia, que é na minha fama, não estou a gostar de boas. Porque eu estou a partir de boas. Mas eu vou comprar casa. Mas eu vou comprar carro. Mas eu vou fazer aquilo. Mas eu vou fazer aquilo. O que está ali é a única coisa que eu não posso fazer. Uma trabalha. Boa, tem que ir para trabalhar. Porque se casa, boa, tem que ir para pagar. Corre, boa, tem que ir para pagar. Manda sentir feliz. Poder pelo menos partilhar. A maneira como chegar onde é. Com crise. E nem todo dia ainda você partilhar. Nem a trabalha está com o curso aberto. Chegando uns quatro pessoas a fazer aplicação. Nem comigo. Eu fico em entrevista. Nem comigo. Que estava para treinar. O máximo que eu podia fazer é partilhar. Mas não tem até problema na partilhar informação. Mas nunca criei ninguém no nosso trabalho. Nunca criei. É um probleminha ainda que não tem. Enquanto tu é outra raça. Nem é trabalho pensando em estar lá. Mas assim criou-lhe passando na Cinecá verde e somente. Isso é de todo espanhol. Mas você traz essa gente para trabalho. É trabalho com o governo bonitinho. Todo mundo quer. Mas nós nunca ajudamos as comunidades dela. Não é que se trabalha com elas. De organização. De organização. De organização. É tudo um trabalho. Porque a mim são os dados que têm um bom trabalho. Ah, eu vou te chamar para pedir 50 dólares emprestar. Vamos saber quanto é bom trabalho. Não é que se volte. Para te entender. E a de poderes da terra. Exatamente. É tudo uma questão de ser inteligente. Não criei para tudo. Minha família tem um bom trabalho. Se ninguém tem dinheiro emprestar. Não. Bom trabalho. Eu estou falando da integração. Exatamente. 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 Não é, mas se você puxa aquela coitada numa fábrica, não é que ela não está, não é que ela está, que ela está ganhando dinheiro, que ela está dando dinheiro para fazer conto. É claro, aquela roupa é boa e ela tá, não é muito boa que você é amiga, é boa. e você tem confiança, não é? É assim. Viver inteligente. Obrigada. Thank you so much. I hope que nunca fales subolinhas. Brother, thanks Thank you Thank you, Bucuscuz